O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo... C. Por ignorância. Fiz o contrário. Revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. O culto prestado à Eucaristia fora da missa é de um valor inestimável na vida da Igreja, e está ligado intimamente com a celebração do sacrifício eucarístico. A presença de Cristo nas hostes consagradas que se conservam após a missa, presença essa que perdura enquanto subsistirem as espécies do pão e do vinho, resulta da celebração da Eucaristia e destina-se à comunhão sacramental e espiritual. Compete aos pastores, inclusive pelo testemunho pessoal, estimular o culto eucarístico, de modo particular as exposições do Santíssimo Sacramento e também as visitas de adoração a Cristo presentes sobre as espécies eucarísticas. Eclésia de Eucaristia Um Encontro com Jesus Sacramentado Jesus diz Meu caro amigo, alebre-me profundamente em ver-te. Estou contigo. Quero falar-te e ouvir-te. Esteja certo de que estou realmente presente. Fecha teus olhos e teus ouvidos a todas as distrações. Pensa os meus pensamentos. Fica a sós comigo. Sou o teu salvador. Está notando como me dirijo a ti? Chamo-te de meu amigo. Quando falo contigo, não te dou o nome de criatura, de servo, mas de amigo. Sim, e até mais que isso. Tu és meu irmão, minha irmã, minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alebre-me que desejes vigiar um pouco comigo, confiar em mim, e permitir-me confiar em ti. Já pensaste no que eu teria te dito? Se tivesses estado a meu lado como Pedro, João, Maria, como Marta e como todos aqueles com os quais estive em contato durante toda a minha vida terrestre. Pensas que eles foram especialmente favorecidos porque viveram naquele tempo? Por que me viram? Por que me ouviram? Por que me tocaram? Sim, eles foram favorecidos. Mas tu também o és. É melhor para te viver agora do que em qualquer outro tempo da história. Não achas que esta é a minha hora do mesmo modo que há 20 séculos ou foi? Vejo-te com a mesma clareza com que os via. Amo-te como os amei. Falo contigo como falava com eles. O que são os teus bons impulsos? Senão a minha graça e as instâncias do Espírito Santo? Mas, talvez, estarás dizendo para ti mesmo. Eles vos viram face a face. O que foi que meus discípulos viram? Viram um homem. Um homem que operava milagres. Mas apenas um homem. Alguns meses depois eles me conheceram como aquele que é de vir, o Messias. Aquele que é Deus. E quando eles chegaram finalmente a me conhecer, não foi por seus olhos corporais, mas pela fé. É exatamente como tu me conheces hoje. Pela fé. És, portanto, feliz. Feliz porque me vês com olhos mais seguros do que os olhos de tua natureza humana. Com os olhos da fé. Feliz porque falas comigo com palavras que são mais fáceis de ser entendidas do que as palavras de tua boca. A prece de teu coração. Sim, és feliz, meu amigo. Porque podes associar-te intimamente a mim mais do que muitos que me conheceram há dois mil anos atrás. Muitos não gozaram do maravilhoso privilégio que te espera todos os dias na Santa Comunhão. Se permitires, virei a ti diariamente, no sacramento do amor. Virei trazendo a trindade para a tua vida. Não estou longe de ti. Você que está longe de mim. Adão e Eva quiseram ser como Deus. E não o puderam. Mas você, apesar de toda a tua indignidade, podes ficar como Deus diariamente. Na Santa Comunhão. Eu entro em ti. Vivo em ti. Transformo-te. E quando meu pai olha para ti, ele já não vê a ti. Mas vê a mim. Seu filho unigênito. Realmente és favorecido de modo especial. Muito mais do que podes pensar. Pensa quantos há no mundo que nem sequer conhecem o meu nome. Mas por que é que quero que sejas íntimo a mim? Porque te escolhi desde toda a eternidade. Para esta feliz hora comigo. Porque te procurei. Te chamei. Aproximando-te de mim. É porque meu amor por ti ultrapassa o entendimento humano. Queres saber como agradecer a teu Deus? Faz de tua alma uma verdadeira morada para Deus. E desta morada, oferece por mim e comigo louvor e ação de graças à Santíssima Trindade. Pensa nisto agora. Pensa nisto frequentemente. Pensa nisto calmamente. Tranquilamente. E dá no teu coração, tua mente, tua vontade. E dize a meu pai. Agradeço-vos, Senhor, com tudo o que eu sou. Contemplarei todos os vossos maravilhosos hábios. Alegrar-me-ei. Rejubilarei e cantarei louvores ao vosso santo nome. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou o seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Agradeço-vos, Senhor, com todos os homens.